Salve platinadores do Youtube, aqui é o David do canal da Wallace Gameplay, estamos aí com a continuação da série God of War detonado 100% platina, no último vídeo a gente conseguiu completar o mapa inteiro pegando todos os itens de Midgard, e agora a gente está em Aufheim, para conseguir pegar todo o restante dos itens, vamos adiante, temos também uma Valkyria para eliminar aqui, inclusive vamos já deixar marcado aqui ó, ela está de roxo, tá vendo? Já foi liberada aí a localização de todas elas depois que a gente zerou o jogo, e agora a gente vai estar marcando para chegar nela mais facilmente, aqui em Aufheim, falta somente a gente encontrar a Valkyrie e alguns itenzinhos secretos lá, e aqui já estará tudo completo, isso aqui eu já li, eu tenho certeza, não sei porque tem isso aqui, Vamos pegar esse baúzinho que eu ainda não peguei Vamos embora Bichos aqui, vamos matá-los né, ah esse aqui é o mais chato de todos Vamos ver em quanto tempo eu derroto ele, eles tem bastante vida E estão em nível 5 Aí, esse aqui já era Mais um Vou trocar de arma Que pena, não deu para a gente Atordoá-lo, quer dizer, ele atordoou, mas ele saiu do atordoamento sozinho Aí Aí a gente finaliza ele Os bichos sempre vão estar surgindo de novo Só que claro, mais fortes E é bom estar matando eles, para quem ainda não conseguiu o troféu de mil inimigos E também para farmar né, para conseguir os Hacksilvers que as vezes eles deixam cair E só seguir aí na direção da Valkyria Vamos pegar o barco Então, só para esclarecer Svartalfheim é a terra dos Elfos Escuros, né? Certo Mas você disse que os Elfos Escuros estão aqui em Elfheim há muito tempo Enfim, os anões não deviam ser de Svartalfheim? Eles não parecem os Elfos Escuros Pois é né, então você é bem mais perceptivo que os Aizir São eles que pelo jeito não sabem a diferença E foram eles que inventaram esse nome Na verdade, os anões chamam seu reino natal de Nidabellir Então os Elfos Escuros nem são de Svartalfheim? Nem um pouco Só são Elfos de outra cor Ninguém sabe quem surgiu primeiro, mas todos eles são de Alfheim Mas por que eles lutam o tempo todo, se são todos iguais? Isso, é adorável O mundo é assim Nossa, que triste É uma longa viagenzinha aqui de barco Chegamos Para quem ainda não tinha pego Eu já peguei, já mostrei Mas para quem ainda não pegou Tem um corvo que fica Peraí Eu tava mostrando aqui pro pessoal onde tava o corvo E você chega me bater no bicho Vem aqui Isso aí menino, agarra ele Que isso aí não tem honra não Vou logo agarrar isso aqui e tentar atacá-lo na água Vamos ver se vai Acho que não vai não Aí, não é que foi? E os drops dele apareceram aqui Então, tem um morcego que fica Um morcego não Um corvo Que fica logo ali em cima Para quem ainda não pegou Tem um artefato que fica logo aqui Para quem não pegou também Aqui E vamos lá Para a câmara que a gente não tinha acesso antes E agora a gente tem Que é aqui E chegamos aí Nessa regiãozinha Vamos descer E agora a gente tem um morcego que fica logo aqui E agora a gente vem para essa direção Vamos pegar o Balzex aqui Mais farm E o portal Agora nós temos mais um portal Portal místico para teleportar Com mais facilidade Se bem que eu acho que não vai haver necessidade de voltar para cá A não ser que a gente não consiga derrotar a Valkyria Pegar esse baú aqui em cima Pegar tudo que a gente tem direito E vamos lá na Valkyria Aham Bom, vamos lutar com ela Tem um espírito preso ali Quieto cabeça Vamos começar daquele jeito Espancando ela nos nossos máximos de ataques rúnicos possíveis Ela tem o nome azulzinho Então ela vai tomar um danozinho a mais Da gente Ela já está fraca no caso Contra a gente no caso Deixa eu pegar o machado aqui para jogar mais ataques rúnicos nela Aí Pegou? Será? Esse ataque nela? Os ataques dela são bem fáceis de defender A grande maioria se defende Esse ataque dela aqui é o mais perigoso Quando ela pula para cima Bem para cima mesmo A gente tem que esquivar Porque não tem defesa esse ataque Mas é muito rápido Eu não consigo defender quase nunca ela Eita Apanhei bem aqui agora Aí a gente joga uns ataques rúnicos nela de novo Aqui é mais estratégia mesmo Tem que esperar ela atacar Para saber como que a gente pode atacar Oxi Como que ele defendeu um ataque indefensável? A não ser que ela não tenha acertado Mas enfim Aí a gente joga um outro ataque rúnicos nela E vamos ficar nessa brincadeira até Aí ela se afastou Já vou logo jogar isso aqui Para me curar um pouco E tomar menos dano Enquanto ela já liberou Uma poçãozinha de vida aqui Aí a gente já está enchendo nossa vida E recebendo dano reduzido Isso porque ela não está nem conseguindo acertar Mas no caso se estivesse acertando Aí ataque sem defesa Ela me deu Vou pegar aqui vida Também tem que jogar mais com o garoto Vamos aproveitar aí Que os bichinhos estão atacando ela E espancá-la Olha o tanto de pedra de HP no chão Essa aqui não vai ser difícil não Vai ser bem fácil Quanta agressividade moça Toma isso Porrada nela Não costuma causar muito dano Ela sempre esquiva desse meu ataque Que chateado Tomei de novo Calma moça Só quero pegar pedra de HP O problema de Valquíria O problema de Valquírias é que elas se movem bastante E aí é difícil acompanhar Acompanhá-las na câmera Eita Não é possível que eu vou correr Não, não vou não É que ela tem ataques muito rápido Agora vai Esqueci de usar o ataque único Eu estava com a espada E o ataque único não estava carregado Ela pegou de novo Isso aqui é terrível Tira muita vida O garoto encheu minha vida Um pouquinho Vamos usar isso aqui Esperar ela atacar Toma isso Eu nem vou usar minha transformação nela Não é necessário Essa daqui eu tomei Deixa eu pegar a vida aqui Não, não vem pra trás de mim Ela vem pra trás e aí ferra tudo Estamos quase Agora é a hora Conseguimos Conseguimos derrotar a Valquíria Obrigada Estou livre Mas por que estava presa? Achamos que sua rainha fez isso Mas por que Sigrun impediria nosso dever? Estamos tentando desvendar o mistério, Milady Acha que tem algum motivo pra ela fazer isso? Não Sem as Valquírias Quem morrer em batalha não verá Valhalla Helheim será inundado de almas E Midgard se afogará em um mar de cadáveres vingativos Não há vergonha maior para uma Valquíria Devo partir Para mitigar o desastre Adeus Vamos pegar o elmo dela É um dos elmos que a gente tem que estar colocando lá no conselho da Valquíria E vamos pegar todos os drops Helmo de Ouro Ela prendeu as Valquírias para desafiá-lo Olha conseguimos o cinturão da Valquíria Que é um equipamento épico Aços Asgardiano Aço Asgardiano Eita errei tudo aqui agora Mais Aço Asgardiano Caramba é difícil falar essa palavra rápido Aço Asgardiano Pronto consegui Olha Aço Asgardiano perfeito Para a armadura da Valquíria Eu acho que é para fazer o upgrade E conseguimos Mente Corrompida de Ivaldi Encantamento épico Isso é bom Já pegamos tudo Falta só um Corvo Que está logo ali Está vendo Foi E eu acho que Alfheim está todo completo Olha lá Está tudo feito Tudo bonito Não está faltando nada Agora o nosso objetivo é ir para Helheim Aquele inferno de gelo Sabe Lá tem muitas coisas para a gente pegar E também tem uma Valquíria Vamos lá Temos dois baús X aqui Que eu deixei passar despercebido Vamos teleportar Que é bem mais rápido Para cá Assim a gente vai para Helheim Vamos esperar aí O tempo O tempo passar Apareceu aqui atrás Um pouquinho longe Chegamos Agora a gente vai para Helheim Vamos trocar os nossos Nossos Encantamentos Inclusive Deixa eu ver aqui O da Valquíria Se é melhor que o nosso Ah não é ruim não O da Valquíria Até que é meio bom Mas eu perderia muita força Não vou utilizá-lo A não ser que se fizesse upgrade Ficaria melhor Mas eu não vou gastar dinheiro com isso Então eu vou fazer o seguinte Deixa eu ver aqui Aqui Vamos tirar esse E colocar um desses novos Olha isso aqui Da força, rune Com defesa e vitalidade É tudo que eu preciso Muito bom a gente ter trocado Que foi o novo Vamos para Helheim E outro Quer dizer Já foi para Helheim Não é necessário Aqui ó Helheim Temos bastante coisa Para conseguir lá Seria legal se ele tivesse uma forma resumida disso tudo acontecer Mas eu acho que é o tempo de carregar o próximo mapa Já que o jogo tem os gráficos do caramba E deve ser um pouco pesado para carregar Não sei É uma delução minha Porque a final muda de cenário Vamos lá Chegamos a Helheim Tínhamos um atepato que a gente já pegou aqui Não sei Para quem não pegou Estou avisando aqui De forma resumida Bichos irão aparecer A maioria dos bichos aqui Não aceitam machadada E sim espadada Lâmina do caos Porque eles são de gelo já Só que não E esse se foi Aqui tinha um corvo Para quem não pegou Pegue E mais inimigos Acabaram? Ainda não Olha E esse daqui ia me agarrar com tudo E se foram Vão ter mais inimigos aqui Com certeza Esses daqui que explodem São os mais simples Então A gente não passa muita raiva com eles Vamos vir aqui até o fim É o seguinte Está vendo essa luzinha aqui A gente vai ter que pegar E levar até muito longe Lá para o começo da tela E para isso A gente vai ter que ir dividindo A gente traz ela para cá Pegaremos ela Levaremos para cá E pegaremos ela novamente E vamos levando Para cá Agora a gente vem para cá Pegar ela daqui E já sobe aqui Tem que ser bem rápido E levar ela para lá Aí Foi Iremos descer Deixa eu lembrar Onde que tem o outro aqui Ah tá Já lembrei A gente pega ela E naquele Último corvo Que eu havia alertado Para vocês É ali mesmo Aqui ó Pegaremos ela novamente E correremos para essa direção Aqui ó E levaremos para cá Daremos essa volta toda Pegaremos essa luz E viremos aqui Nessa direção da escada Deu tempo Colocamos ali Agora iremos descer A escada Vamos pegar daqui De cima E colocar aqui Tudo isso Para abrir Este baú lendário E conseguimos Abrir o nosso Baúzinho lendário Ataque único Ciclone do caos Ciclone do caos Quer dizer Então bora lá Agora vamos voltar Tudo Não precisamos mais Dessa luzinha Vamos andando adiante Ciclone do caos Só ir reto. Deixa eu só ver se eu já abri aquilo. Ainda não, mas é que isso aqui não é um dos baús secretos do jogo. Então, não foi muito necessário, mas mesmo assim eu peguei. Olha só, um Bolzex aqui escondido maroto. Vamos vir para cá. Da última vez que a gente veio aqui, a gente não estava com o garoto, porque tínhamos que conseguir lá o coração do guardião, lembra? Para conseguir salvá-lo, que ele estava morrendo aí, todo adoidado aí, todo doentão. Então a gente não tinha acesso a algumas áreas, porque não tinha flecha. Acabaram? Já acabaram. Olha só que simples. Agora a gente sobe aqui. E taca a flecha de raio com o garoto. Só deixa ele aparecer aqui, que a flecha está indisponível. Olha só um corvo aqui, ó. Pegamos o baú e outro baúzinho aqui, ó. Iremos descer. E atingir aquilo ali, ó. Com um raio. Para abrir outro baú. Conseguimos aí, ó. Mais um amuleto da Tormenta. É um talismã épico. Maravilha. Estamos cheios das coisas épicas aí agora. Vamos descer aqui. Mais um para a coleção. Aqui, ó. Nós temos um... Vamos pegar a espadinha. Queimar isso aqui para pegar um artefato. Aqui está o nosso artefato. Vamos vir para cá e descer. Esse corvo que está aqui, eu já peguei. Para quem não pegou, pegue. Ele fica voando aqui nessa regiãozinha aqui, ó. Está vendo? Ele fica dando voltas aqui. Para quem não pegou, é só pegar. Vamos subir por aqui. Vamos subir por aqui. Vamos subir por aqui. É, não era aqui. Eu confundi a subida. Ah, era ali. É que é muito parecido, né? Leva tudo quase para o mesmo canto. Deixa eu descer aqui. Mouse aí, a demora. Era para cá. Encontraremos mais um corvo. E esse eu ainda não peguei. Eu acho... Ah, está ali, ó. Conseguimos mais um corvo. Deixa eu ver quanto que falta de coisas aqui, ó. Está vendo? Tem ainda mais dois corvos para pegar. Vamos descer. Agora sim, a gente sobe por ali. Vamos queimar essa planta aqui, ó. Para pegar um artefato. Pegamos um artefato. Iremos descer novamente. Por que eu não peguei esse artefato antes? Não sei. É um padrão meu, uma regra. Que... Se eu pegar fora de ordem, Eu já não lembro mais dos itens. Eu já raramente me lembro. Normalmente, imagina... Seguindo um pouquinho. Burlando um pouquinho isso. É porque, da última vez que eu joguei isso aqui e platinei. Eu estava fazendo tudo numa ordem certa. No padrão, para decorar o mapa. Então, se eu faço numa ordem errada. Eu acabo esquecendo de tudo. Da ordem onde estão os itens. Eu esqueço até mesmo do cenário. Eu não sei se isso é só comigo. Porque a primeira vez eu não sabia onde estavam todos os itens. Então, eu fui pesquisando em sites e tudo mais. E eu fui seguindo a ordem deles. Que foi a ordem que eu decorei. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos para aquela direção ali, ó. Vamos descer aqui. E ir para aquela direção onde está a nossa câmara. Aqui já está tudo cheio. Acho que não tem nada para pegar aqui. Só uns balzinhos para quebrar. E vamos acertar o raiozinho aqui, ó. O garoto está errando a mira. Ele está muito longe. Aí, agora foi. Olha, um corvo. Logo depois dessa câmarazinha secreta. Vamos descer. Câmaras ocultas. Ok. Conseguimos encontrar câmaras ocultas daqui. Temos mais um portal, olha só. E já estou vendo o corvo logo daqui, estão vendo? É o último corvo do cenário. Vamos reconhecer este portal místico. Pronto. Vamos destruir o corvo. Está logo aqui em cima. Destruído. Olha só. Conseguimos o troféu. Carregando o paz de todos. Pelo fato de ter eliminado todos os corvos do jogo. Todos os corvos. Eu acho que é assim que se fala. Pegamos o artefato aí, ó. E vamos eliminar a Valkyria. Que está bem aqui. Deixa eu ver se tem algum Balzax. Não tem. Deixa eu só ver aqui. Artefatos. Falta um nesse cenário. Deixei algum para trás. Vou atacar quando estivermos prontos. Bom. Vamos começar já com aqueles ataques rúnicos básicos. Para já arrancar um dano legal dela. Por favor, não desvia. Ah, desviou. Chateado. Cuidado. Ó, essa daqui já pula mais de uma vez, tá vendo? Ela já tem mais ataques sem defesa. Essa aqui tem que ficar um pouquinho mais ligeira. Não é difícil desviar dos ataques dela sem defesa. Mas tem um que ela pula para cima que é terrível. Que ela pula muito para cima e já cai na nossa cabeça. Tem que ser muito ligeiro para conseguir defender. Vai, toma cuidado. Aí. Esse aqui é o melhor ataque que ela pode dar. Porque é fácil de desviar e depois a gente casseta ela na porrada. Assim mesmo. Olha só, ela já perdeu mais que a metade da vida. Ó. Tomar cuidado com esses polos dela. São três vezes que tem que rolar e tem que rolar na hora certíssima. Decorando o ataque de todas as Valkírias, vocês vão conseguir enfrentar a Valkíria Rainha mais fácil. Porque ela tem o ataque de todas as Valkírias. Todos esses ataques especiais, a última tem. Sem falar que tem muito mais vida também, muito mais dano. É terrível. É o chefe mais difícil do jogo. Essa aqui está indo de boa. Que sorte, eu consegui defender disso. Está sendo bem simples essa, por enquanto. Ae, conseguimos. O garoto interrompeu as conjurações dela. Sai, sai, sai. Ae, não deu, caramba. Ixi, ela pegou dessa vez, hein. O dano dela não está tão alto assim, porque a gente está com um equipamento bom. Mas se fosse a última Valkíria, eu teria matado a gente só com esse ataque. De novo. Ela me pegou. Agora eu tenho que tomar muito cuidado. O que eu vou fazer? O garoto me deu pedra de cura. Perfeito. Eu vou fazer isso aqui. E pegar a pedra de cura que ela jogou no chão. Ela fez isso, mas vai tirando menos dano ainda, porque eu estou na redução de dano aqui. Mas ela não para de fazer isso. Está jogando muitos ataques apelões assim. Ae. O bom é que assim eu não saio do círculo e consigo esquivar dos ataques dela. Mas toda Valkíria, quando está morrendo assim, elas ficam mais apelonas mesmo. Isso é super natural mesmo. Eita, ela conseguiu me bater. Deixa eu me transformar aqui, senão eu vou morrer. Não, eu vou destransformar, porque vai que eu precise dessa transformação mais para frente, né? Aí, agora a gente espanca ela. Eita, eu me transformei à toa. Ela já estava atordoada aqui. Mas beleza. Conseguimos eliminar Valkyria. Quase que eu ainda perdi para ela logo no finalzinho da batalha. Por orgulho, porque eu queria destransformar. Mas conseguimos vencê-la. Liberdade. Onde está sua rainha? Minha rainha? Ela fez isso com você. Os mortos estão dominando Midgard. Não pode ser. Eu também não queria acreditar-me, Lady. Mas temos que achá-la. Onde ela está? Não sei ao certo, mas... Um Rockstall a Valkyria. Se o conselho das oito for reunido, talvez ela atenda ao nosso chamado. Conseguimos mais um elmo. Beleza, Kratos, isso aí. E aí a gente pega todos os drops da Valkyria. Seis barra oito. Faltam duas Valkyrias. Mas agora sabemos onde Sigrun está. Mas onde vamos achar as outras Valkyrias? Vamos pegar todo o resto aqui. Bem pensado, B. Olha, conseguimos um pomo de lâmina legalzinho. Vamos ver se ela é melhor que o nosso. Asso Asgardiano, perfeito. E mais um monte de itens aí. Asso Asgardiano. Acho que todos esses itens aí é para fazer o upgrade dos set da Valkyria que a gente está ganhando aqui. Este laço da existência de Asgard. É um... Um encantamento épico. Bom, a gente precisa ainda pegar um... Um artefato, que é o último que falta desse cenário. E eu acho que eu esqueci ele logo ali em cima. Eu passei despercebido. Eu acho que foi lá de cima. Logo quando a gente acabou de abrir a câmara com o raio de Atreus. Eu acho que tinha lá no comecinho. Vamos ver lá se está lá o nosso artefato. Antes do corvo. Antes do penúltimo corvo. Vamos lá ver se é isso mesmo. Porque eu acho que só falta isso. Só falta um artefato para completar isso aqui tudo. Passei despercebido. Culpa sua, Atreus. Toma isso. Ele me desconcentrou porque ele estava longe. Eu fico imaginando uma batalha épica entre Kratos e Atreus. Já pensou só que legal? Porque teve aquela hora em que Atreus atingiu Kratos. Eu acho que Atreus é muito mais forte do que se imagina. Eu tenho certeza que nos próximos jogos que com certeza vai ter uma continuação. O Atreus vai ficar muito mais poderoso do que já é. aqui é o artefato que eu deixei despercebido. Logo no início da câmera. Está vendo? E conseguimos aí pegar o artefato. Conseguimos o troféu colecionador por ter achado todos os artefatos do jogo. Seguinte. Agora com o nosso Aufheim e Helheim está tudo completo 100%. A gente vai agora liberar outro lugar que eu ainda não passei lá. Mas é um lugar novo aí que vai ajudar a gente aí a conseguir um set muito bom e também fazer upgrade de nossas laminas do caos e também o machado do Leviathan. A gente vai estar indo para lá agora porque ainda está bem... Eu só vou deixar lá mesmo mas eu vou parar com o vídeo por aqui e a gente vai começar lá do zero. Musferheim e Nilferheim são os lugares principais para a gente ficar bem forte mesmo e se equipar para a Valkyria porém os desafios serão imensos. Eu só estou descendo aqui de novo para pegar o portal aqui portal místico que eu só subi para pegar o artefato que eu havia deixado para trás. Eu vou estar deixando ele já logo lá no local para a gente já começar o vídeo matando geral dos bichos aí nos desafios de Musferheim que não vai ser nada fácil. Alguns vão ser bem estressantes e outros vão ser até tranquilos. Mas os desafios lá são bem hardcore mesmo não sei porque eu estou correndo acho que é mania. já apareceu o portal vamos lá para Musferheim vai ser o nosso próximo lugar que a gente vai estar indo para nos fortalecer e pegar bastante coisas aí. Se bem que eu estou muito querendo farmar bastante em Nilferheim eu estou achando que eu vou lá para Nilferheim de uma vez em vez de ir para Musferheim porque Nilferheim vai ajudar a gente a conseguir um equipamento muito bom. É isso mesmo vamos para Nilferheim não vamos para Musferheim é melhor a gente ir para Nilferheim porque aqui em Nilferheim a gente vai conseguir um dos melhores equipamentos do jogo ou melhor é o melhor equipamento do jogo para vocês terem noção o primeiro nível dele sem estar upado já é nível 7 e com o upgrade dele o Kratos fica com uma resistência absurda que vai facilitar bastante na batalha contra a última Valkyria mas ter o 7 não é o suficiente a gente também tem que conseguir equipá-lo ou melhor upá-lo fazer o upgrade do 7 para conseguir ficar mais resistente ainda então eu vou estar em busca desse 7 e a gente vai para lá agora neste momento inclusive a gente também vai conseguir fazer o upgrade do machado do Leviatã porém vamos passar boas e longas horas farmando nesse lugar para conseguir isto é a primeira vez que a gente pisa nesse local pelo menos nessa jogada aqui foi a primeira vez que eu entrei aqui e temos aí a loja de Brock e Sindri viramos para cá é o seguinte eu vou explicar como que funciona esse lugar esse lugar aqui ele é infestado por uma névoa que meio que envenena o ar por assim dizer e Kratos e Atreus eles não podem ficar muito tempo nessa névoa o mapa some por completo porque fica uma barrinha de tempo e a gente se passar desse tempo o Kratos começa a morrer aqui se vocês forem ver bem tem algumas coisas desconhecidas tá vendo porém a gente não pode ficar muito tempo na névoa porque a gente começa a morrer então achar tudo isso aqui vai ser muita pressão tá vendo que tem uma barrinha de tempo ali vamos pegar todos os itens a gente está seguro porque a gente já está numa parte superior não está pegando a névoa tá vendo vamos ler aqui com o Atreus e sinceramente isso aqui é um dos meus lugares favoritos porque me fez passar muita raiva e ao mesmo tempo é bem desafiador é legal é divertido eu gosto muito desse lugar aqui de verdade mesmo tipo favorito em todos os sentidos vamos pegar o Baus X aqui para farmar legal tem outro ali atrás ah não aquele ali eu já peguei se eu desço começa a contagem da névoa tá vendo e aqui a gente vai ter uma missão que com os anões mas não faz parte daquelas quests secundárias dos anões a gente já ganhou o troféu mas é bom fazer essa missão aqui para conseguir um troféu também vamos passar boas horas desse lugar aqui vocês vão entender porquê encontramos o anão vamos falar com ele e apertar triângulo espera só o último local conhecido dessa armadura é a câmara central da oficina a entrada foi selada mas posso fazer uma pedra de entrada com alguns ecos de névoa pronto prontinho pegamos aí pegamos aí a missão oficina de valde e é a missão que vai ajudar a gente fazer o nosso set de valde completo vamos só ler aqui este esse marco de conhecimento aqui ó oficina de valde está explicando como que funcionam as regras mas eu vou ensinar para vocês no próximo vídeo certíssimo agora eu vou deixar para o próximo vídeo e no próximo vídeo eu vou ensinar como farmar mais ecos de névoa aqui precisamos de grandes quantidades e quando eu digo grandes quantidades é acima de 50 mil ecos de névoa somente para pegar os baús sem falar que ainda precisa de uma grande quantidade para conseguir os equipamentos e fazer o upgrade deles eu vou deixar isso tudo para o próximo vídeo beleza ensinando a farmar ecos de névoa bem mais fácil do que o normal porque para vocês pode parecer um ano da forma que vocês vão fazer inicialmente mas eu vou ensinar uma melhor tática para conseguir aí esses ecos de névoa beleza vamos ver quantos troféus nós conseguimos aqui neste vídeo estamos com quanto por cento? 68% que absurdo eu achei que ia aumentar bem mais ia ficar uns 75% no mínimo mas beleza vamos deixar aqui classificar por data de conquista para a gente ver os últimos olha só os dois troféus que nós conseguimos nesse vídeo foi Cegando o Pai de Todos que foi por ter conseguido encontrar todos os corvos de Odin né e o colecionador por ter conseguido coletar todos os artefatos do jogo quem acompanhou aí conseguiu com certeza esse troféu também e vamos deixar para o próximo vídeo beleza? se você gostou deixa aquele like maroto para estar ajudando cada vez mais o canal se você não é inscrito se inscreva e ative o sininho para receber notificações de todos os novos vídeos de God of War que vão estar sendo lançados aí para quem está acompanhando e também tem muitos outros detonados que vocês podem estar acompanhando na playlist que está tudo separado tudo certinho beleza? valeu fiquem com Deus até a próxima e tchau tchau